Se você está envolvido numa atividade de pesquisa e ou análise de dados, provavelmente, em algum momento, você vai se deparar com esses dois tópicos, que são a mineração de dados e, possivelmente, aprendizagem de máquina, principalmente se a questão for um grande volume de dados que você queira analisar. Esse vídeo, então, tem a intenção de fazer uma apresentação desses dois tópicos, para você. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estão ligados a essa disciplina de ciência e visualização dos dados na área de saúde. Então, a gente vai retomar aqui o que a gente vai chamar de um dos passos, um pipeline para a descoberta de dados. Esse pipeline, inclusive, a gente já apresentou em vídeos anteriores e, na verdade, a gente está aqui só retomando. Inclusive, as nossas aulas foram seguindo passos desse pipeline, que vão desde a seleção da fonte de dados, lá no começo, depois do pré-processamento, a preparação dos dados para você fazer algum tipo de análise, transformações, a gente falou um pouco sobre transformações. E hoje, especificamente, a gente está interessado nesse ponto aqui, onde a gente vai fazer especificamente a mineração de dados. Então, a primeira questão é o que é mineração de dados. E essa ilustração, ela é bastante... Ela permite a gente visualizar intuitivamente o que a gente quer fazer com mineração de dados. Então, você imagina que você vai partir de um conjunto de dados que não necessariamente você tem... Naquele conjunto de dados tem algumas coisas que são conhecimento explícito, mas tem coisas que você quer descobrir ali, né? Então, de uma certa maneira, a ideia é que para aquele conjunto de dados virar algum conhecimento, muitas vezes você tem que extrair dali uma estrutura, um conhecimento. Então, você vai ver várias definições interessantes, né? Que eu trouxe aqui sobre mineração de dados que são importantes. O que que... O que que... Quais são as definições? Então, eu vou começar com uma definição de descoberta de conhecimento, que depois eu vou mostrar para vocês que, de uma certa maneira, talvez fosse melhor eu mostrar agora, né? Meio fora da ordem, né? A palavra data mining tem outros termos que estão relacionados e são similares, né? Que são análises exploratórias de dados, descoberta dirigida pelos dados, aprendizagem dedutiva, ciência descoberta e knowledge discovery, descoberta de conhecimento, né? Então, esses termos não necessariamente são exatamente a mesma coisa, mas eles estão muito interligados, né? Então, se você se perguntar, mas o que que vem a ser a descoberta de conhecimento, né? Então, essa definição é muito interessante, né? Que é uma extração de um conhecimento, vamos chamar assim, implícito, que previamente você não conhecia. Então, ele estava lá nos seus dados, mas você não conhecia, né? E que você vai extrair esse conhecimento não trivial, que é potencialmente, são informações potencialmente úteis para algum contexto. Então, essa é uma definição bem interessante, né? Essa outra definição, ela vai mais numa direção mais pragmática, né? Do que que envolve o que a gente está chamando de mineração de dados. Então, ela vem a ser uma confluência de ideias que vem da estatística, né? E nesse curso, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante com a estatística nessa direção. Aprendizagem de máquina, né? Desculpa, ciência da computação. E aí entra a área de aprendizagem de máquina, que a gente vai começar a introduzir mais a partir de agora. E a parte de bancos de dados, que a gente viu em estágios anteriores desse curso, né? E aplicados a grandes bancos de dados na ciência, engenharia e negócios. Então, essa é uma outra definição, tá? Essa daqui eu gosto porque ela detalha, né? Coisas que a gente, vamos dizer assim, que caracterizam essa descoberta, né? Então, eles definem aqui o Gardner Group como mineração de dados, Repositórios, é um processo de descoberta de novas correlações, padrões ou tendências significativas, tá? Olhando um grande conjunto de dados, né? Que vão estar armazenados em repositórios, usando tecnologias de reconhecimento de padrões e também estatística e técnicas matemáticas. Então, isso é o que de uma forma geral se chama de descoberta de conhecimento ou de mineração de dados, que é o que a gente vai começar a tratar aqui. Então, se a gente fosse resumir, né? Você tem um conjunto de dados e naquele conjunto você tem algum conhecimento que está ali implícito e que não está, né? Que você quer descobrir, que você quer identificar e que você quer extrair. E aí você vai usar técnicas para isso. É o que a gente vai ver aqui. Esses aqui são os termos correlacionados, tá certo? Bom, em uma apresentação feita por Keog em 2003, então isso, eu não sei o quanto está atualizado, mas de qualquer maneira eu vou usar esses três elementos como referência porque são três elementos que vão fazer a gente entender claramente o que é mineração de dados. Então, em 2003, ele falou que as três maiores tarefas de mineração de dados seriam a classificação, a clusterização e as associações. E é isso que a gente vai explorar aqui nesse curso. Então, vamos falar desses três caretas aí, né? A classificação é uma tarefa em que você vai pegar indivíduos e você vai tentar encontrar a que classe aquele indivíduo pertence. E aí, quando a gente fala de classe, a gente pode estar falando de, por exemplo, pegar animais e tentar identificar que espécie aquele animal é, mas também pode ser pegar um conjunto de sintomas e tentar definir uma doença, por exemplo, um diagnóstico, que isso pode ser uma classe. Então, eu posso imaginar os vários possíveis diagnósticos ou as várias possíveis doenças e associar aqueles sintomas a uma doença é uma classificação, tá certo? O que que vem a ser clusterização? Clusterização significa que você tem indivíduos e que você quer agrupar esses indivíduos, né? De acordo com características similares entre eles. Esse agrupamento, ele tem vários propósitos. Aí você diz, mas isso não é a mesma coisa que esse classe? Uma das coisas importantes da clusterização é que não necessariamente eu, a priori, em geral, eu não defino, a priori, classes ou coisas. Eu até posso descobrir, a partir das clusters, que ali tem elementos que eu posso depois até classificar. Mas a ideia é que você vai só agrupar coisas por similaridade porque aqueles agrupamentos podem te conduzir a diversos estudos, a diversas análises interessantes para descobrir conhecimento importante no seu contexto. E a associação, que é o terceiro, é tentar entender como coisas são relacionadas, né? Então, como um elemento A, de uma certa maneira, está relacionado com B, no sentido de que ele implica em B ou faz B acontecer ou esse tipo de coisa. Então, essas são as três principais tarefas. E daí, a gente pode entender, basicamente, o que significaria mineração de dados partindo desses exemplos. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é que, a partir de exemplos práticos que eu vou mostrar para vocês, a gente vai entendendo o que implica a ideia de mineração de dados. Tá certo? E aí, entra um segundo tópico. Note, esse segundo tópico, ele é um tópico diferente do primeiro, mas eles têm uma forte correlação. Não é a minha intenção aqui, exaustivamente diferenciar as duas coisas. São dois conceitos, né? Separado, mas que têm uma correlação muito forte no que a gente vai mostrar. E o segundo conceito é a aprendizagem de máquina. O que que vem a ser a aprendizagem de máquina? A aprendizagem de máquina é, especificamente, uma técnica de você, ou uma abordagem para você desenvolver soluções. Então, note que eu posso visualizar a aprendizagem de máquina como um conjunto de estratégias ou de uma abordagem para resolver problemas de mineração de dados. Mas nem todos os problemas de mineração de dados vão ser necessariamente resolvidos por aprendizagem de máquina. E vice-versa, né? Tem problemas de aprendizagem de máquina que a gente não vai estar falando de mineração de dados, a gente vai estar falando de outras coisas. Então, aí, basicamente, esse diagrama, ele é excelente para a gente entender o que que é a ideia da aprendizagem de máquina. Então, na forma clássica, você tem um conjunto, na programação tradicional, você tem um conjunto de dados e você desenvolve um programa que, de alguma maneira, vai processar esses dados. O computador vai usar esse programa para processar esses dados e gerar uma saída. Na aprendizagem de máquina, na verdade, aí a brincadeira é você tem os dados e você tem a saída que você está esperando, ou que você está imaginando que vai ser a sua saída. e aí a máquina vai aprender a partir desses dados, que eu estou chamando de saída, e vai gerar um programa que aprendeu com esses dados qual é a saída que você quer e, a partir daí, ele vai ser capaz de fazer esse processo. Essa figura, inclusive, mostra uma coisa bastante interessante, que, no fundo, é uma espécie de expansão desse diagrama que eu gostei bastante, que é assim. Então, você imagina que na aprendizagem de máquina eu tenho um conjunto de dados que mais na frente a gente vai chamar de dados de treinamento e eu tenho uma saída esperada desses dados. Isso, no fundo, é um tipo de aprendizagem de máquina que a gente vai falar daqui a pouco que é o supervisionado. E aí, ele vai gerar o que a gente vai chamar de um modelo, que é um programa. Então, aqui nesse exemplo, imagine que você quer fazer um programa que encontra a raiz quadrada de um número. Está certo? Uma abordagem clássica seria eu fazer um programa de computador que recebe o dado, eu programo como é que ele vai fazer o cálculo, calculo a raiz quadrada e mostro na saída. Está certo? Se eu fosse usar a aprendizagem de máquina, eu poderia pensar assim, olha, eu tenho um conjunto de dados, né, e eu tenho uma saída esperada que seria a raiz quadrada desses números, né, e aí, eu vou usar, fazer o computador aprender como, a partir dos dados e a saída esperada, ele está dando um exemplo aí que seria você fazer uma regressão, né, então por uma regressão eu descobriria como fazer isso, isso vai gerar um modelo que é o programa e esse modelo que é o programa vai poder ser usado agora num programa de computador que dado um conjunto de dados novos, eu gero a saída que eu quero. Então, isso é bem interessante e aqui, a nossa intenção é mostrar em linhas gerais a concepção do que é aprendizagem de máquina, aqui a gente não vai ter intenção de fazer um curso profundo de aprendizagem de máquina, tá certo? Bom, aprendizagem de máquina pode ser classificada em tipos, né, tipos de abordagens, né, e aí, é, a gente pode pensar assim, você pode ter aprendizagem de máquina que a gente chama supervisionada, né, então, que eu vou mostrar daqui a pouco, então a ideia da supervisionada é que você fornece um conjunto de treinamento onde você já faz a nota lá, você indica, não é, quais são as respostas que você esperaria para aquele conjunto de dados de treinamento, tá, então você vai treinar a máquina, é, e aí eu posso imaginar um contexto em que eu quero treinar a máquina, eu vou mostrar depois exemplos práticos, mas eu sei lá, eu quero, eu quero treinar a máquina para identificar uma certa doença, né, os sintomas, a doença, os sintomas, a doença, os sintomas da doença, então, o que que eu vou fazer aí, se ela for supervisionada, o conjunto de treinamento, eu vou dar lá o conjunto de sintomas e eu vou dar o diagnóstico feito, a doença diagnosticada feito por uma pessoa, por exemplo, né, então isso é o que a gente chama de rotular, a gente vai dizendo, ó, esse conjunto de sintomas gerou esse diagnóstico, esse conjunto de sintomas gerou esse diagnóstico, eu vou rotulando, e aí a partir disso, a máquina vai aprender a fazer aquela associação, e aí vai poder usar isso para resolver futuros problemas. Na não supervisionada, a diferença é, eu tenho o conjunto de dados, tá certo, para treinamento, mas ele não vai incluir os meus rótulos. Então, de uma certa maneira, eu teria lá os sintomas, mas de uma certa maneira, a máquina teria que usar técnicas, e a gente vai ver isso daqui a pouco, para a partir daqueles dados aprender a gerar um resultado que seja útil, uma informação útil, sem eu precisar rotular e treinar ela, tá. E aí tem um cara que é no meio do caminho, né, em que a gente chama de semi-supervisionado, que é como se fosse o caminho entre o supervisionado e o não supervisionado, no sentido que você vai dar um conjunto pequeno de dados que você quer, menor do que o que seria o supervisionado, né, um conjunto pequeno de dados e a partir deles a máquina vai conseguir extrapolar e gerar alguma coisa. E finalmente existe o que eles chamam de aprendizagem por reforço, o reinforcement learning, que é uma coisa que é quase como que aprender na prática, né, a máquina começa a tentar fazer alguma coisa, por exemplo, tem exemplos mostrando assim, sei lá, a máquina está controlando um robô e quer aprender a andar, ou então a máquina quer aprender a jogar um videogame. O que você faz? você joga lá o programa e o programa vai tentando. E aí você tem que ter um meio de dizer para a máquina de volta, isso foi bom, isso não foi bom, isso não foi bom. Você vai, mas a diferença em relação aos coercionados lá em cima é que isso não acontece previamente, eu não tenho conjunto de dados já rotulados, eu vou dando a resposta para a máquina de acordo com o que ela vai tentando. Então se fosse aprender a fazer um robô caminhar, na hora que o robô cai, você vai ter uma resposta negativa, caiu, aí ele vai tentar outro caminho, caiu, e assim vai. E aí a máquina vai melhorando e vai aprendendo. É um pouco como a gente aprende, de certa maneira. Bom, o supervisionado você poderia também colocar de uma outra maneira. Você imagina que você tem um conjunto de variáveis de entrada, X, um conjunto de variáveis de saída, Y, que você vai fornecer, você vai mostrar esse conjunto de variáveis. e aí você vai, isso é uma forma simplificada de apresentar o que é uma aprendizagem supervisionada. Então você vai usar um algoritmo para aprender a mapear a entrada para a saída. Tá certo? Então você tem um conjunto lá, você vai dizer, essa é a minha entrada, essa é a saída que eu espero, agora aprenda a fazer esse mapeamento. Você vai usar isso para predição, por exemplo, que é uma das coisas que a gente já tratou anteriormente, então você pode imaginar que uma regressão, que você pode extrair a partir de uma, você pode aprender a fazer uma regressão a partir de um conjunto de dados, você pode usar isso para predição, por exemplo. E classificação, a gente vai, inclusive, tratar aqui em mais detalhes a questão da classificação. Tá certo? Bom, aí tem a aprendizagem não supervisionada, tá certo? Que, na verdade, é assim, a gente poderia definir da seguinte maneira como se vê em cima. Eu só tenho o X e não tenho a saída correspondente. Eu entrego só o X e a máquina, por sua conta, vai lidar com aquilo ali. Por exemplo, uma das coisas que eu falei lá no DataMine, que é uma das coisas que é importante para a gente, é essa coisa da clusterização ou do agrupamento. Muitas vezes, eu quero agrupar coisas similares. E esse é o tipo de tarefa que eu posso fazer a máquina aprender a fazer isso, né? E não necessariamente eu preciso fornecer para ela o que eu estou esperando. Então, isso pode ser considerado uma forma de fazer aprendizagem não supervisionada. Uma outra forma que a gente também vai explorar aqui, né? Esses dois a gente vai aprofundar, é aprender associações. Então, você vai olhar um conjunto de dados muito grande, né? O exemplo clássico é do supermercado, quem compra A também compra B. então a máquina vai tentar aprender essas correlações, né? E vai te entregar lá um conjunto de regras que diz assim, olha, toda vez que o cidadão entra no supermercado para comprar A ou na maioria dos casos ele compra B, né? E isso é uma forma de aprendizagem não supervisionada. Esses exemplos a gente ainda nos vídeos subsequentes vai detalhar, tá certo? E aí existe a semi-supervisionada que você está vendo aí embaixo que é dado um conjunto grande, né? De dados de entrada da X e só alguns dados do outro lado de Y você quer que a máquina aprenda e aí passe a fazer o trabalho dela, tá certo? Bom, então vocês viram pelos exemplos que eu dei, né? Que passou aqui clusterização, associação, classificação, vocês estão vendo que começa a ter essa correlação muito forte porque a aprendizagem de máquina pode ser usada como vocês estão vendo aí para várias tarefas que a gente vai querer fazer na mineração de dados. Então aí começa a forte correlação. Você começa a ver que a aprendizagem de máquina passa a ser uma, um aliado nesse processo de mineração, tá? Esse, eu vou dar um foco aqui no pipeline de aprendizagem supervisionada e por que isso? Porque o propósito do nosso curso aqui é mostrar para vocês a aprendizagem de máquina não é que vocês aprendam especificamente a técnica A ou a técnica B. As técnicas de aprendizagem de máquina serão mostradas de uma forma bem superficial, com ponteiros que no futuro você pode expandir. mas o que é importante para a gente aqui é que você entenda que existe um ciclo na aprendizagem de máquina, um pipeline bem definido e que se você entender esse pipeline e aprender a usar esse pipeline você vai poder usar várias técnicas para resolver o seu problema e até compará-las e você também vai poder decidir quando você deve usar a aprendizagem de máquina para resolver um problema X, Y ou Z. O pipeline apresentado aí em cima ele segue exatamente o seguinte, você inicia na sua fonte de dados que você tem então você tem que ter um conjunto de dados prévio e você tem que imaginar que você tem que ter um conjunto de dados prévio que a gente chama rotulado. Então vamos imaginar que eu quero que uma máquina aprenda a fazer um diagnóstico então será que eu tenho um conjunto de dados onde eu tenho lá sintomas e os diagnósticos ou eu quero aprender a máquina a reconhecer imagens se usa muito para reconhecer por exemplo câncer imagem de câncer então eu tenho um conjunto de imagens e o diagnóstico que o médico deu sobre aquelas imagens e assim por diante e aí o que eu vou fazer eu vou dividir esses dados em dois grupos um grupo eu vou usar para fazer o treinamento da máquina então a máquina vai pegar esses dados certo e ela vai ficar num ciclo ali você vai aprender com esses dados e você vai voltar lá para refinar porque quando você está aprendendo você está fazendo uma aprendizagem de máquina muitas vezes você fica num ciclo em que você vai ajustando o seu algoritmo então você vai pegar o conjunto de treinamento vai ajustar ele daqui a pouco eu vou mostrar que você pode pegar uma fatia para ficar testando se aquilo que você está fazendo está legal e você fica nesse ciclo uma vez que você disse assim agora o meu algoritmo ele está ele está bom mesmo eu acho que agora ele aprendeu a fazer aí você vai ter um conjunto de teste que você vai usar para testar para ver se ele está chegando naquilo que você queria me assustei aqui com o fone de ouvir então esse conjunto de teste vai ser agora será que funcionou e aí uma vez que ele atendeu ali eu posso colocar aquilo ali para a produção existe uma questão muito importante que vocês têm que tomar cuidado que eu vou discutir mais para frente que é esse conjunto de teste porque geralmente se separam dois conjuntos de teste o conjunto de teste que você vai ficar usando ali na hora que você está montando o modelo e esse conjunto de teste a gente disse que ele vai se tornar um conjunto de teste contaminado porque no final das contas você usou ele para conceber o algoritmo então é claro que a máquina vai funcionar bem para aquele conjunto de dados ali porque você foi ajustando para ele mas você precisa saber se o que você fez ele não ficou muito viciado só naquele conjunto ali porque você foi ajustando o algoritmo para ele ou se ele é bom mesmo aí você tem que ter um segundo conjunto de teste que você testa mas que esse não pode entrar nesse ciclo de refinamento senão ele acaba contaminando e aí acaba acontecendo a mesma coisa você vai ajustar só para esse conjunto de dados então isso teoricamente o ideal é que você tem um segundo conjunto de testes que você vai usar só no final para dizer tá legal e manda para a produção tá certo? bom aqui tem um outro diagrama mostrando também o supervisionado então ele mostra ali os dados de treino eu vou treinar a máquina eu vou gerar um modelo e esse modelo é um algoritmo de machine learning a gente vai ter exemplos aqui esse exemplo destaca mais o que eu aprendi então eu aprendi na verdade o que eu aprendo é o que eu chamo de modelo esse modelo é aquilo que foi criado a partir dos dados que eu treinei e aí esse algoritmo ele pode ser usado por exemplo uma tarefa de previsão e aí eu posso testar se ela funciona ou não funciona e aí eu vou dizer se o algoritmo tá bom ou não lembrando que eu posso ficar nesse ciclo de refinando o algoritmo com esse conjunto de dados testar e refinar mas que chega uma hora que eu paro e digo não esse algoritmo tá ok ou não pra fazer o deployment tá certo? então aqui eu tô cumprindo esse primeiro vídeo em que eu fiz a apresentação de mineração de dados e aprendizagem de máquina e agora vocês vão ver outros vídeos em que a gente vai detalhar esse processo de mineração e aprendizagem de máquina no contexto de classificação clusterização e associação cada um vai ter um vídeo específico obrigado bom se você gostou desse vídeo tá? essa é a licença você pode assinar esse canal e você também vai encontrar outros vídeos da disciplina que eu tô mostrando com a professora Paula sobre o assunto obrigado e aí e aí e aí e aí e aí